Que tamanho de mercado é esse? Depois que você foi entendendo que já não dava mais para passear, então hoje a matilha ela passeia lá dentro, ela gasta energia lá dentro, você não tem mais o walker da coisa. Nós temos, a matilha hoje ela ainda leva cachorros para a rua. Ah, vocês ainda dão um rolezinho. Isso, a gente não fica só preso lá dentro da matilha, né? Como a maioria dos cachorros, 99% dos cachorros que vão lá são para adestramento, então eles sabem se comportar na rua. Às vezes não precisa nem de coleira, né? Isso, porque é treinado. Tem cachorro que se a gente quiser andar sem coleira, a gente anda, sem problema nenhum. Não façam isso. Por quê? Tem uma lei que fala que não pode andar com cachorro fora da guia. E tem alguns que precisam de focinheira, né? Exato. Por mais adestrado que o seu cachorro seja, cara, coloca a guia no seu cachorro. Por quê? É um bicho, é um animal. Dependendo do que ele ouvir na rua, ele vai tomar um susto, vai sair correndo, ele pode ser atropelado. Entendeu? Dependendo do que ele ver na rua, ele pode ligar o modo caça na cabeça dele e ele resolver atacar alguém. Uma criança, uma idosa, um outro cachorro. Então, por mais controle que você ache que você tem no seu cachorro, não se dê a liberdade de ficar com ele fora da guia. É um bicho cheio de instintos, né, cara? Exato, exato. Tudo bem que a minha belinha lá, o Shih Tzu, vou te falar. A belinha é toda de boa, às vezes ela até para, não quer mais andar, assim. Mas eu sempre vou de coleira, até porque às vezes eu preciso agir rápido se tiver vindo um outro cachorro de rua. Exatamente, exatamente. Isso é uma outra situação também, não é nem ela que pode ter o instinto. Exatamente. Quem estava sem guia, correr atrás dela. Várias vezes eu já tive que dar aquela levantada de coleira rápida, né? Para escapar do outro. Para escapar de um leão pegar ela. Exato. Então, isso é importante também a galera saber. Agora, Léo, isso foi tudo, foi necessidades que você foi sentindo, foi entendendo. Hoje tem quantos cachorros rodando lá pela sua matilha? O que é hoje o seu negócio? Do que a gente está falando e o quanto ele tem de espaço ainda para crescer dentro da casa que você tem lá? Hoje você ficou na moca, né? Isso, nós estamos na moca. A nossa casa lá não é uma casa muito grande, consegue comportar muitos cães. Mas a gente comporta até no máximo 70 cães. 70 cães. Isso. Espalhado por todos os cantos da casa. Isso, exato. Normalmente a gente atinge esse número em feriados, em festas de final de ano. Férias de escolares. Férias escolares. Normalmente sempre está com essa numeração, bem cheio. 70 cachorros andando para tudo que é lado. Exato. De diversos tamanhos. Vocês aceitam todos os tamanhos. Todos os tamanhos, todas as raças, todos os gêneros, tudo. Então, você estava explicando para mim. Adestramento, a creche. O hotel. O hotel. O hotel é dormir mesmo. O hotel é dormir. O cachorro vai lá, vai dormir. Mas ele não vai fazer atividade? Sim, vai fazer atividade. Até porque senão ele não vai querer dormir à noite. Entendi. Então acaba sendo uma creche com pernoite. Isso, exato. E hoje a gente tem o Banitosa. O Banitosa é novo. Não está aberto ainda o público no geral. Só a própria matilha. A grande maioria é dos hóspedes que estão na matilha. Mas tem alguns cachorros que me conhecem, as pessoas me conhecem de fora e querem mandar lá e a gente pega. Hoje existe bastante demanda para Banitosa. Existe. É um mercado gigantesco. Gigantesco, né? Gigantesco. Tem uma feira pet que acontece todos os anos, que é a Pet South America. Cara, é muito forte o mercado de Banitosa. Muito forte. E aí tem ali uma adaptação que você tem que ter feito, né? Para o cachorro ficar na altura do lavador, na lavadora. Sim, tive que adaptar a casa toda. A minha casa, no fundo tem uma edícula. E aí a edícula foi adaptada para poder fazer o... Então dá para ele chegar lá bonitão, brincar o dia inteiro. Brincar, sujar e vai sujar. E amanhã de manhã ele sai limpinho, por exemplo. Isso. Caraca, velho. Dá. Se desse fazer isso com criança, né? Seria maravilhoso. Ia ser maravilhoso, né? Pegar no outro dia já bonitinho, trocado, tudo certinho. Maravilhoso. Muito bem. Estou brincando, Davi. Estou brincando, Jô. Se um dia vocês estiverem assistindo esse episódio. Mas seria muito bom. Não vou negar. E de todos esses serviços, o mais forte seu então é o adestramento. É o adestramento e o hotel. É isso que difere você do restante. Isso. Dos hotéis e dos locais, né? Exato. Eu sempre falo, eu brinco isso com as pessoas. Mas... Tem muita creche lá na Moca. Sim. Muita creche. Não, hoje tem uma explosão de creches. É, em todo lugar. Mas lá na Moca tem, tipo... Se eu não me... A última vez que eu contei, eu tinha umas 11. É muita coisa. Para um bairro só. Né? E... Tem demanda para isso? Tem. Tem. É o que eu ia falar, né? Se você calcular o número de apartamentos da Moca ali... Exato. Tem cachorro para todo mundo. 11, acho que até pouco. Exato. É o que eu estava falando para você. De 10 pessoas, 8 tem cachorro. Sim. Sim. Não, se botar os gatos, já dá 10 para 10. Exato. Exato. Entendeu? Então, a demanda é muito grande. Né? E a grande maioria lá é só o famoso estacionamento de cachorro. Onde você vai lá, põe seu cachorro lá, vai trabalhar, volta, pega e vai para casa. Não acontece nada naquele período. Não acontece nada no período, entendeu? Não sei se você já viu no shopping center, tem aquele estacionamento de criança, você vai no shopping e aí tem aquele playground lá, você paga lá e deixa lá. Põe com a bateria cheia, pega com a bateria vazia. Exatamente. Entendeu? Então, é tipo isso. A grande maioria é isso. Entendi. O famoso estacionamento de cachorro. Na matilha tem toda uma grade. A matilha tem um processo de ensino. A gente educa mesmo os cachorros. E eu posso até unir a minha necessidade de deixar o cachorro com o adestramento para que fique mais fácil a minha rotina também. Sim, sim. E a minha rede de apoio, etc. E hoje também o que difere muito a matilha das outras creches é que, como diz a minha esposa, nós somos a fundação casa. Fundação casa. É só os problemáticos. Só os problemáticos. Então, cachorros que foram recusados em outras creches vêm para lá. Cachorros que foram expulsos de outras creches vêm para lá. E passam pelo processo de ressocialização. Exato. Cachorros que, às vezes, tem gente... Ninguém é obrigado a saber tudo. Eu sempre falo isso. Ninguém é obrigado a saber lidar com todos os comportamentos. Sim. E está tudo certo. Então, às vezes, as pessoas querem só lá os bonitinhos, os que não dão trabalho. E aí, o que dá trabalho, eles vão e indicam para mim. E eu agradeço muito aí. Todo mundo que me indica aí os cachorros, eu agradeço. Pode mandar os com dificuldade.